Queria externar uma preocupação que não é apenas da região centro-sul, mas também de outras regiões que estão esperando ser beneficiadas com a faculdade de medicina. E os técnicos do governo federal vieram ao Ceará, foram aos municípios que estão pleiteando a faculdade de medicina e já tem uma avaliação desses municípios e que ficou pré-determinado que no dia 30 de julho sairia o resultado dessa avaliação para que o interior do Ceará pudesse ser contemplado com cinco faculdades de medicina. E a minha preocupação é que nós já estamos entrando no mês de outubro e o Ministério da Educação não divulgou esta seleção. E nós tivemos no Iguatú uma audiência pública exatamente porque há uma ansiedade, uma cobrança permanente da região pela implantação da faculdade de medicina no município de Iguatú. E quem pôde acompanhar pela internet ou através de fotos viu que o auditório estava super lotado, pessoas ficaram de fora do auditório, demonstrando todo o anseio da preocupação e o desejo da região centro-sul com a implantação dessa faculdade de medicina. Nós entramos em contato ontem com o senador Eunício Oliveira, solicitando a ele um pedido de audiência no Ministério da Educação para que a gente possa ser beneficiado. Nós, o Estado do Ceará, são cinco faculdades de medicina que precisa, por parte do governo, como eu já disse anteriormente, que tenha a definição dos resultados da avaliação. E que nós temos a satisfação, a alegria de saber de todos os municípios que foram avaliados, a melhor avaliação técnica foi do município de Iguatú. Então, estamos solicitando, por parte do senador Eunício, essa agilidade dessa audiência para que a gente possa ter essa decisão por parte do governo federal.